Nunca mais já vê quando você ama ou vê que não te quer Quando, ou, 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 ou outra mulher Mesmo assim ainda não te ama, mesmo sabendo que eu Posso, de repente, ser o outro, não posso te esquecer Se eu soubesse que ia ser assim desde o começo Eu te brilhava e parecia que O que eu sempre sonhava O que você pensou que sei Você não pode ser Quando você não me ama ou vê que não te quer Quando há um outro, ou, ou, ou outra mulher Mesmo assim ainda não te ama